Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo lock dog Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Ai, 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 ai Vou chamar dos MCs Pra cair no bug, bug, o que que vocês querem ver? SONER! Vou chamar dos MCs Pra cair no bug, bug, o que que vocês querem ver? SONER! Vim aqui! Rei! 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 Já, 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 já. Fala até que Jesus é rei, tá ligado, arrima é empresa Porque aqui eu vou ir me expulsando pra não tirar a coroa da minha cabeça Mas, mando você, tá ligado, meu parceiro, eu vou improvisar Porque aqui a coroa da cabeça é quem tentava se respeitar Mas, ah, não sei se você se respeita aqui no free Mas agora no freestyle eu vim aqui pra progredir Mas sabe meu parceiro, minha rima aqui em praça Porque eu te mato que eu coloco freestyle a minha faca Mas ela tá afiado, mas você tem um corte Mas chega aqui me rimando, que eu tô sem neurose Mas chega aqui porque eu tô tentando sempre aqui astuto Porque eu tô rimando para treinar mais 45 segundos Mas eu chega aqui tranquilo, sem vir na improvisada Porque agora você vai tentar e no final você fala nada E mais em três Hoje o coroa, meu mano, cê sabe que é nessa realeza Eu faço o verso, meu mano, aqui nessa sutileza Tá ligado? É rima, é leia, é coroa, vira a cara Mas sua cara é muito feia Aê, cê tá ligado? É o Shining do Oste da Selva Sinceramente, meu mano, agora você ajoelha e reza Sinceramente, meu nome, também chapado, mas você é a cara lítico Sinceramente, meu mano, eu faço o verso que eu sou legítimo O que ouvimos, sem desvio, tu falou de coroa Quero que se foda, coroa dos calvície, calvície Que o cabelo tá faltando mais Quero que se foda, porque eu tô improvisando Então, cê tá ligado? Cê não manja de improviso O casaco militar do Achados e Perdidos Então, cê tá ligado? Aqui no improviso Tu tira foto com o Letrica desde 2015, tu é divo Tá ligado, mano, que você não deu trabalho Se liga no papo, mano, que você perdi a telinha Tá ligado, mano, que você é muito estranho Felipe Neto, sou sua pranjinha Na verdade, mano, eu vou fazer o inverso Porque eu era no clima Estranho pra caralho, com cabelo ouro Robin, no Mamonas Assassinas Tá ligado, mano, vai pra puta que pariu Tem um esquisito no céu, a João caiu Mas, seu nariz tem uma formatura muito estranha Parece até uma casa no topo de uma montanha Cê tá ligado que você já perde a linha Sinceramente, mano, eu tô fazendo freestyle Não é por folhinha Quero que se foda, então Eu tô no vácuo, aqui no improvisado Aí, eu não sou o meu fábito, não Marquendo, gritar e viado Ah, não sei se esse beat até pode ser de grime Mas quem não gritar nessa porra, agora vai ser o patichane Caraca, meu parceiro Eu vou estar aqui na sessão 25 anos na cara e pro pai ainda pedindo pressão Porra, eu não gasto na estrutura Pra poder tu metais nas outras casas Só que eu tenho uma tia na rua Mas, isso é humildade Eu também fazia isso Cada um tem sua correria Também tem seu compromisso Mas tá ligado o meu parceiro Que eu mando aqui na estuta Eu posso até cagar minha latinha Porque me apresenta que eu me faço de rua Mas, eu tô suave Porque agora posso no meu frio Porque agora eu vim na minha rima parar Pra poder chegar e desistir Bate palma aí, família Quem não bater palma, tá fechado com o diabo, hein Quem não bater palma, tá fechado com o diabo, hein É isso, que eu bate palma, porra Me ajuda Quem achou melhor a gima desse menino Quem achou melhor a gima de meu mano HC Coelho Faça barulho Diferentemente quem achou melhor a gima de Shine Duarte Faça barulho Eu tenho que... Eu tenho que equilibrar esse bagulho aí Da melhor maneira, né Na risca Repetindo e confirmando HC Coelho Shine Duarte Caralho, pedir mão é foda, hein Canal, calma aí Então tem que... Calma aí, mano Calma aí, calma aí Quem achou melhor as gemas de meu mano HC Coelho Levante uma mão somente e permaneça, por favor Para a contagem Quem achou melhor as gemas de meu mano Shine Duarte Levante a mão e permaneça 10 a 23, HC Coelho para a semifinal É isso Muitas palmas para a Shine Duarte, família